A mente realmente é importante, radiestesia e radiônica, em quase tudo aquilo que nós fazemos, se não em tudo. Porém, tanto o trabalho de radiestesia quanto de radiônica não é um trabalho puramente mental. É isso que muita gente se confunde, ok? É uma união ali entre mente e matéria e tudo. Eu vou colocar um exemplo que eu costumo dar. A mente em radiestesia é como a criatividade, por exemplo, em fotografia, como a criatividade em pintura, ok? Realmente, é extremamente importante a criatividade em fotografia. Apenas o equipamento, ele não fotografa. O equipamento não faz fotos maravilhosas, exatamente. É claro, o equipamento adequado sempre vai favorecer. Mas você precisa da criatividade do fotógrafo. Eu posso dar, por exemplo, eu mesmo, ok? Essa câmera que está me filmando é uma câmera excelente. Ela é muito boa para tirar foto. Eu tenho uma outra que é melhor ainda para foto. Minhas fotos são péssimas. Elas são horríveis, ok? Eu nunca me... Assim, falta de tempo para me dedicar a esse tema fascinante e tudo mais. Mas eu nunca tirei realmente fotos boas. Então, por quê? Porque eu tenho equipamento bom, mas eu não tenho a técnica, eu não tenho talvez criatividade para fazer boas fotos e tudo mais. Então, em radiestesia, a mente tem esse papel. Ela é extremamente importante. Não basta apenas ter equipamentos, ok? Mas, dito isso, a radiestesia não é uma atividade puramente mental. Até porque se fosse, na verdade, aí sim, seria indiferente mesmo, né? Se você usa PVC, gráfico, papel... Aliás, se o importante mesmo fosse sua mente, para que usar gráficos, né? A pessoa poderia simplesmente rabiscar lá algo que ela quisesse ali na hora, que simbolizasse o que ela quer e ponto final, né? E sim, eu sei que existem técnicas mais próximas disso. Só que então, justamente, elas estão mais próximas disso e mais distantes da radiestesia. Não se entende mesmo que seja radiestesia, ok? Então, a radiestesia, nós temos aí um potencial, um estudo que foi feito, né? Então, para sair um gráfico como esse daqui, foi feito um estudo, foi feito uma análise, né? Esse daqui é o Tricírculo, Jean Lafoy. Jean Lafoy pesquisou muito sobre esse símbolo, né? Então, ele pesquisou muito o que acontecia quando você utilizava um testemunho de uma pessoa numa ponta e um determinado corretor, como um homeopático, uma cor ou um cristal em outra ponta, né? Então, ele, a partir da ideia dos círculos recíprocos que você vai encontrar em ondas de vida, ondas de morte, a partir de algumas ideias que ali ele lança, ele vai desenvolver esse gráfico. E é muito tempo de estudo para chegar nisso, ok? Agora, se nós falássemos de uma atividade puramente mental, aí tanto faz, se fosse um círculo perfeito ou não, podia ser três triângulos em vez de três círculos, ou três quadrados, ok? E pior, é que eu sei que vai ter gente que vai chegar aqui e ainda vai defender isso, né? Não, mas é isso mesmo, tal. E por que? Ah, porque eu faço assim e funciona. Tá bom, se você usa sua mente e funciona, tá excelente, só que isso já não é mais radiestesia. Então, nós temos que ter um pouco isso, assim, em mente, tá? O papel da mente na radiestesia, sim, ele é muito importante, mas a radiestesia, ela não é só uma atividade mental. Se fosse, a gente não precisaria de pêndulo, não precisaria de nada, ok? Eu ainda vou fazer um vídeo falando só disso, assim, porque tem muita coisa para dissecar nessa história realmente da mente. Eu ainda vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim, eu vou fazer um vídeo falando só disso, assim,